Uma oportunidade de crescimento e inovação para os produtores rurais. Essa é uma das propostas da FEMEC, a feira de máquinas, equipamentos, insumos agrícolas e veículos utilitários, que reúne profissionais do setor de todo o Brasil. E este ano, o evento traz algumas novidades. Nós teremos dois embaixadores de Moçambique e Guiné-Bissau, porque nós entendemos que essa é a grande feira do Estado e queremos realmente que ela seja uma das grandes feiras do Brasil. Então, aliada, negócios com pesquisa, capacitação, isso para nós é fundamental, ainda mais em uma cidade educadora. Uma gama muito grande de palestras, mais de 60 palestras vão acontecer nesse evento. Nós temos também a questão desse ano da Profêmia, a primeira Profêmia do Brasil, onde o produtor vai ter aquela oportunidade agora de adquirir fêmeas também, no mesmo programa da Progenéticas. A quarta edição da maior feira de agronegócios de Minas Gerais começa no próximo dia 24. Para este ano, são esperados cerca de 30 mil produtores rurais. O evento está movimentando diversos setores da cidade. Você tem aqui várias empresas, e evidentemente que essas empresas que estão vindo expor, que estão montando essa estrutura toda que vocês estão vendo aqui, elas ocupam a nossa rede hoteleira, os restaurantes, táxis. Então, é a movimentação da cadeia também do turismo. No ano passado, a feira recebeu mais de 20 mil visitantes. A expectativa para este ano é superar o lucro gerado na edição de 2013, que girou em torno de 200 milhões de reais. Algumas novidades em relação ao ano passado, um evento cada vez mais elaborado, a gente procurando corrigir os defeitos que aconteceram nos outros defeitos, se é que houve algum defeito. A expectativa é reunir agricultores familiares e produtores rurais de médio e grande porte. Um momento de planejar investimentos e de conhecer as tecnologias do setor. Várias palestras, cursos, a participação de toda a equipe técnica da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento, e também do Ministério de Desenvolvimento Agrário e da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária. Então, a ideia é que aproveitemos esse espaço de negócios para fornecer também a capacitação para o produtor e para todos os envolvidos na cadeia produtiva da agroindústria e da agricultura familiar.